Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Emily Balbino e eu tenho o Instagram voltado pra estudo, produtividade, rotina e agora eu tô aqui no YouTube com vocês e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu tava levando na minha mochila, né, em 2022, nesse último período na verdade eu tava usando uma mochila da Petit Jolie, só que eu sou estudante de enfermagem e acaba que às vezes a gente precisa levar muita coisa e ela não tava dando e aí aconteceu um perrengue, né, que eu fui pra faculdade e simplesmente a minha mochila escangalhou ela descolou o feche dela, que ela fechava magneticamente, né, com o imazinho e descolou aquilo e eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou levar tudo na mão? E aí eu acabei comprando outra mochila bem legalzinha da Kipling, só pra quebrar um galho e bem fofinha. Ela é pequena, então não cabe o caderno. Deixa eu pegar aqui o caderno que eu tô usando esse semestre. É esse aqui, da Maldives do Caderno Inteligente. Eu personalizei ele todos, ok, os discos por discos de G+, né, dourados, elástico, dourado e coloquei um pingentinho de sereia, deixa eu ver pra vocês verem. Achei que ficou super fofo, sempre combinou com a vibe do caderno. E aí eu comprei essa mochilinha só pra quebrar um galho, porque eu já tinha pedido outra mochila na internet que já era pra 2023, que também era da Kipling, porque eu tô, tipo, super apaixonada pela Kipling. Eu acho que voltou pra ficar, voltou com designs bem modernos, né. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu levei nessa mochilinha e acreditem, coubeu muita coisa. A única coisa que não coube foi o caderno. Então roda a vinheta e fica até o final do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele joinha pra ajudar. Nesse bolsinho da frente, eu coloquei carregadores e reparadores de pontas, acho que eu sempre ando com reparador de pontas pro meu cabelo. Carregador do celular, do tablet, caso fosse preciso. Já nesse outro bolsinho, gente, parece pequeno, mas ele é bem espaçoso. Eu coloquei meus remédios, eu uso remédio pra depressão, hidrotril, aí eu não posso ficar sem. Coloquei também remédio pra gases, que a viagem até a capital é bem chata. Coloquei paracetamol, pra dor de cabeça e A.S., né, caso venha ter algum problema de pressão. Que às vezes eu tenho muita crise de ansiedade e acaba me afetando bastante mesmo. Nesse bolsinho intermediário, gente, ele cabe bastante coisa. Eu coloquei um protetor solar, que eu não fico sem. Coloquei creme para as mãos. Eu amo esse creme da Avon de erva doce, eu acho muito relaxante o cheirinho dele. E esse da vaquinha também, da Boticário, que é bem cheiroso. E é claro que eu não poderia esquecer do álcool em gel, e eu amo esse da Giovanna Baby, porque é bem cheiroso. E coloquei o meu óculos, né, pra dar aquele close. E coloquei também meus kits de canetas preferidos, os que eu mais gosto de usar. E eles têm esse estojinho que tem uma qualidade muito boa, então eu gosto de deixar dentro deles mesmo. E é claro que eu não poderia deixar de levar as minhas cartelas das minhas rifas, que é com elas que eu consigo arrecadar o dinheiro pra pagar a minha mensalidade da faculdade. Se alguém se interessar em comprar uma rifa pra ajudar, o link vai estar aí na descrição do vídeo, você vai clicar e vai direto pro meu WhatsApp. E agora vamos para o bolso maior, né? Coloquei o meu estojo, que vocês podem ver que é bem grande. Coloquei o meu tablet, que ele é um tamanho 10.5, bem grande também. E coloquei uma toalhinha. Meu nome é Emery Beatriz, eu tenho desde criança essa toalha, então tá bordado com o nome de Beatriz. E eu tinha colocado também minha garrafa de água de 800ml. Ela tem mais esse bolsinho interno que eu uso pra colocar esses papelzinhos, que é pra limpar o meu óculos de grau. E às vezes eu coloco outras coisas, como maquiagem, sei lá. E tem mais esse compartimento na parte de trás, onde eu uso pra colocar a minha carteira com meus cartões e documentos. E também coloco meu celular. Eu acho que fica bem mais seguro aí. E também coloco meu celular. E também coloco meu celular. Eu tava usando esse estojo aqui, que eu comprei na Shein. Eu gosto muito dele, eu quero até pedir outro, porque eu já usei bastante ele. Acho que eu tô com ele há uns dois anos, ou um ano e meio, ó. Ele abre, é expansível. E tem esses compartimentos aqui, pra você engatar as canetinhas. E esse outro aqui, pra você colocar, né, outras coisinhas. Então eu gostava muito dele, ainda gosto. Eu acho ele muito útil. Só que agora, né, eu comprei esse estojo aqui, da Kipri. Achei essa estampa bem bonita. Inclusive, vai combinar com a minha mochila, que é azul. Só que eu tô querendo comprar um estojo novo, que eu vi da Kipri também. Que eu achei super bonito. E eu sou, tipo... Ah, eu sou bem agoniada, sabe? Mas enfim, se vocês quiserem saber o que tem no meu estojo, o que é que eu levo pra faculdade no estojo, vocês vão ter que assistir a outro vídeo, que eu vou gravar depois. Mas enfim, levei ele. Então, vocês viram que é um estojo bem grande. E coube bastante coisa nessa bolsinha. Inclusive, não deu pra gravar, mas coube uma garrafa de 800ml dentro dessa mochila. A minha garrafa caiu no chão e quebrou, e eu ainda não comprei outra. E, sim, coube uma garrafa de 800ml nessa mochilinha aqui. Foi muito útil. Pequena, mas, tipo, tem muitos compartimentos, que dá pra você se organizar super bem. Então, galera, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal e deixar aquele like. E me acompanha no Instagram, que lá vocês vão me conhecer bem melhor. Eu sou muito ativa nos stories e eu sou bem maluquinha lá. Então, acho que vocês vão gostar bastante.